Coquinha do México. É o barrilzinho da Heineken, né? Aí as picanhas, rapaziada. É, rapaziada, não tem boas notícias não. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do... Estou falando tudo que ficou cabuloso, rapaziada. Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Nossa, bagunçou tudo, rapaziada. Nossa, viagem pro Canadá ficou muito legal. Vocês vão ver, já chegamos aqui na Flórida. Vocês vão ver que ficou muito legal. Adorei o Canadá, gente. Eu fiquei admirado com o país e é bom também, tá? Nossa, é muito frio também, pelo amor de Deus, rapaziada. É, mas, cara, que país igual. Parece que eu tô nos Estados Unidos, nem parece que eu tô num outro país, assim, sabe? Tipo, Canadá, sabe? Parece que eu tô nos Estados Unidos, num estado diferente. Então vai ser muito legal. Então, se você é novo, tá me ganhando agora, não sabe o que esse moleque tá falando aí, a gente viaja os países aí, nós dá dica pra você vir morar nos Estados Unidos, né? Mas, na sua moral, se inscreve no canal, que é de graça. Deixa o like, comentário muito demais no Instagram, rodrigo.veronese, galera, eu vejo você. Esse cara tá inchado assim, porque vocês vão ver os vídeos aí. Acho que essa semana já sai os vídeos, o editor vai entregar do Canadá. Então, eu tô com essa cara inchada por causa disso. E é tarde, acho que são 11 horas, mas eu cheguei de madrugada. Aí, vou chegar na Walmart direto, né? Fazer o quê? Tem que comprar os bagulho. E eu tô muito feliz de tanta gente na lista de espera do Deixando o Brasil. Se você não sabe o que é o Deixando o Brasil, é um curso que vai te ensinar o passo a passo desde o Brasil até a sua chegada aqui nos Estados Unidos pra você começar do zero. Mas isso aqui é somente pra quem quer deixar o Brasil, se você tem um sonho, né? De viver nos Estados Unidos e não sabe como, não tem passaporte, nem passaporte tem ainda, na verdade. O Deixando o Brasil já foi feito pra isso, pensando nisso, sabe? E já são mais de 10 mil pessoas na lista de espera. Pra você ter uma noção, é dia 24, 25 e 26 de maio. Somente 24 horas vai durar o carrinho. E as pessoas já estão na lista de espera, ansiosíssimas pra ter a chave. Vamos dizer que eu te ensino desde o passaporte até o green car. Não conhece ninguém nos Estados Unidos, é pra isso que eu quero mesmo. Eu quero pessoas que não têm noção de como funciona, nem condições financeiras têm pra começar uma vida do zero aqui. E eu mostro pra você. Aí no final, o que mais vai me importar é você falar o teu feedback. Pô, Rodrigão, deu certo. Então é isso aí, rapaziada. Se você ainda tem esse sonho de morar nos Estados Unidos e acha que é impossível, clica no primeiro link da descrição. Entra no nosso grupo de WhatsApp de recados, que lá vai rolar sorteio, pix, sorteio de curso. Tá bom, rapaziada? Eu posso garantir pra vocês que vai ser algo surreal, algo jamais visto. Vou pegar um carrinho aqui, né, rapaz? Comprar algumas coisas de manhã é bom vir ao Marte. De manhã é a parte mais vazia, rapaziada. Ó, cheio de carrinho. Vamos ver como estão os preços, né? Ó, 19 dólares o bouquet de flor. Ó, que bonito as rosas e tal. Olha aí. Chegamos no quadrado, rapaziada. Eu já vou direto nos que eu tô interessado mesmo. O abacaxi subiu. De 1,88 pra 2,28. Tá bonito esse abacaxi também, né? Ó, tá saindo fácil aqui, hein? Fui puxar e já saiu, ó. Dizem que o abacaxi tá mole quase isso aqui, né? Aí, ó. Esse pau eu vou comprar um abacaxi, mano. Parece que tá macio. É bom dar abacaxi. 2,28 e tá bom. Tá ruim, não. Ó, tá vaziozinho. Maravilha, eu gosto assim. Deixa eu olhar pra pegar um bagulho direto na carne, rapaz. Caixa do morango tá 2,68. Acho que o morango tá em casa. Não tá ruim, não. Tá bonito também. Levar morango, não, rapaz. Vamos lá. Hoje eu quero comprar um bagulho lá no eletrônico, lá, rapaziada. Vou levar vocês lá também no eletrônico depois. Vamos lá. Comprar uma picanhazinha. Acabou a picanha. Agora tá a picanha daqui, mano. Não é a mais barata, rapaziada, mas... Ela é mais mole que ela é angus, sabe? Vamos lá pegá-la lá. Olha aí as picanhas, rapaziada. Tá bem caro, rapaziada. Bom, tava R$7,99 a libra. Agora tá R$8,99. Não dá, não. Prefiro brasileiro agora. Brasileiro tá R$6,99. Dá tipo R$3,00 a libra, mas é barato, mano. Não vale a pena, não. Vale a pena, mas é pra um brasileiro. Ó, o Martinho tá subindo os preços mais ainda, mano. Tá louco. Ela vai ficar reclamando. É que você não sabe quanto que tá aqui. E você não sabe quanto que tá aqui também. Entendeu? Ela só fala do Brasil e tal. E nós aqui também, filho. Só não para de aumentar. Entendeu? Não para de aumentar aqui também. Quem pagava... Isso aqui a gente pagava R$11,00, mano. Antes, ó. A gente tá pagando o dobro agora. Sem osso, ó, pernil. R$20,00. Quem pagava de R$5,00 pra R$10,00 também tá reclamando, rapaziada. Ué? Aí no Brasil é R$30,00 pra R$40,00. R$50,00 pra R$70,00. Eu sei, né? E também tá pagando caro aqui, ué. Entendeu? Aumentou muito. Mostrei pra vocês a picanha esses dias aí. Tava R$15,00 a peça, mano. R$15,00, R$18,00. Vocês viram? Entendeu? Fazer o quê, né? Todo dia eu tô no mercado, filho. Então, eu vou reclamar mesmo, cara. Entendeu? Não tô contente. Vai que chega na boca de alguém essas minhas reclamações. A gente tá injuriado de pagar esses preços. Entendeu? Aí você no Brasil fica quietinho, fala nada. Enfia a faca cada vez mais. Fazer o quê, né? Ah, salsichinha. R$1,12. Meio quilo de salsicha. Salsicha ruim, rapaziada. Não é igual do Brasil, nem a pau. Você joga cortar ela aí, fazendo molho e fica mais ou menos. A do Brasil mata mais, mas é mais gostoso. Olha o peperoni aqui. Não tá ruim, não. R$7,97. Mas olha o tanto de peperoni que vem. Esquipou na pizza. Fica uma delícia. Pizza caseirinha, cara. Nó. Olha que delicioso. Esse aqui, cara. A diferença do peperoni daqui, ele é bem mais ardido que o do Brasil. E o do Brasil também, na minha opinião, é mais gostoso. Outra coisa que aumentou muito, que era bem mais barato, né? R$5,48. Só que vem duas Filadélfia aqui, ó. Dois tabletes de Filadélfia. De creme em cheese, né? Tem ali as pizzas. Ovo de R$1,60 acabou. O ovo mais barato que tem é R$2,38. Vou levar um ovo também. É, rapaziada. R$2,38. Um ovo. De R$1 e pouco pra R$2,38. Sabe o que que eu acho que tá um absurdo quase o dobro do preço? Porque a gente pagava R$1,50, R$1,20, ó. Até R$0,60 a gente chegou pra pagar o ovo. Agora tá R$2 e pouco. Eu vou reclamar muito ainda, rapaziada. Ih, como eu vou reclamar. Não viro nada ainda. O Digão vai reclamar muito mais. Não tô contente mesmo, não. Olha esse price em R$2,68. Dois litros. Agora eu zero açúcar aqui. Cara, uma coisa muito boa aqui. A gente acha muita coisa diet aqui, sabe? Sem açúcar. Isso é muito bom. Coca-Cola é muito de gosto, cara. Eu não gosto nada com cereja. Cherry, né? Que a gente chama aqui. E aqui, além de ela ser uma Coca Zero, ela tem cereja, cara. Eu não gosto de jeito nenhum. A nossa Coca Zero normal, R$2,68 também. Olha só pra vocês verem como que as coisas são. A Coca tava R$2,68 de dois litros. E o refrigerante ali tava R$1,50. Aquela Sprite tava R$1,50. Aumentaram a Sprite. Todo mundo tá comprando Sprite. E aqui tava R$1,50. Foi pra R$1,58. Que é a nossa Fanta, né? Tem a Fanta de morango, Fanta de laranja, Fanta de abacaxi, né? Olha lá, R$1,58. Aumentaram. Era R$1,50. R$1,49, né? E a Fanta uva. Rodrigão, é igual a do Brasil? Eu não acho, cara. Eu acho que não tem nada a ver. Mais um suco isso aqui, sabe? A Coca também é um xaropão doce, sabe? Tem gente que não percebe, mano. Mas nós que é gordo, nós que tem uma coisa apurada, tá ligado? Nós sente tudo a diferença, mano. Então, eu tô ligado. Vamos aí, então. Isso aqui é uma cerveja da Índia, R$4,18, R$6,00. É isso? Pois? Vamos lá. É, o leite não tá ruim, não. 3,2, 3,78 litros, não tá ruim, não. Eu vou levar muita coisa pra levar. Eu vou levar esse pequenininho aqui, ó. 1,82. Sempre da tampinha vermelha, rapaziada. Tampinha vermelha é o leite gordinho, que a gente tá acostumado. Você pega a tampinha azul, tampinha tudo desnatado. O bagulho é louco, olha lá. Tampinha azul, tampinha branca, tampinha verde. Olha lá o ovo aqui, R$2,98. O bacon não tá ruim, não. 3,98. Ó. Esse pau eu vou levar um montamento. Olha isso aqui, que diferente, rapaz. 2,82. Isso aqui é hash brown, né? Os americanos comem muito de manhã fritos aqui. Fica uma delícia, cara. Aí, ó. Isso aqui é muita gordura, né? Tô fora. Vou levar, não. Vou levar, não. Porque estamos tentando dar uma maneirada, rapaz. Olha isso aqui. Pelo amor de Deus, mano. 7,12. Vem 8. Olha que cachona que vem. Vem... Olha, vai um monte, cara. Caramba, velho. Vem do... Your Crunch. E vem aqui da Oreo, né? E vem da M&M. Tudo junto. 7,12. Tudo isso aqui de iogurte, mano. Caraca, velho. Vem 8 aqui. 16 de iogurte, mano. Muito barato. Ó, essa Coca-Cola aqui é mito, mano. Olha, ó. Eles falam que é a melhor. Eu não senti diferença nenhuma. Não é igual que nem a KS do Brasil, do México. 6,98. Coquinha do México. Não tem nada a ver com a do Brasil. Vai por mim, rapaziada. Eles falam... Não, né? Coquinha do México é igual. Não é igual. Tô te falando com propriedade. Porque eu tô sempre no Brasil, rapaziada. Vocês veem, né? Eu sempre mostro pra vocês. Né? Então, tem gente que não nota diferença. Porque às vezes faz tempo que não vai pro Brasil. Não experimenta. Mas o Digão tá sempre no Brasil, mano. Tô provando toda hora lá. De comida, né? E dá um pau fácil nos Estados Unidos, mas fácil. E tem muita gordura. Muita tranqueira, rapaziada. Olha o azeite. Minha mãe falou que tava aí 30 conto o azeite, né, mano? Aqui, ó. Tem esse daqui. 6,44. 502 ml. Tem esse aqui de 5,78. Olha lá. Tem esse aqui de 5 e pouco, acabou. Esse aqui de 10 e pouco. Ó, é orgânico. 9,98. Esse aqui eu gosto bastante. Né? Que é orgânico também, ó. Bertolini. Eu gosto dessa marca aqui. Essa aqui tá 11,98. Mas olha o tamanho. Tem que ter azeite de 3,46 aqui, ó. Ó, que lindo e pequeno. Mano, esse azeite aqui também é muito bom. 9,16 de vidro aqui, ó. Da Califórnia. Muito bom. Esse azeite. Tem o S3 verde aqui também. Essa marca aqui também é boa. Mano, aqui é tudo baratinho, cara. Tudo 7 e pouco, ó. Não acho azeite caro, pra ser bem honesto. O óleo 3,24 é esse. Esse aqui sem colesterol. É, colesterol free, quer dizer, né? Tá 5,64. Mais óleo 3 e pouco. 5,12. 5,28 óleo de milho. Tem 1,4. 1,2. 180 litros. 1,18 litros. Óleo de canola também, 3,96. Vamos lá. O canola, 4,24. E o vegetal, 3,97. Aí. Vamos indo, né, meus irmãos? Vocês dão o likezão pra ajudar nós, mano? Likezão. Já se inscreveu no Deixar no Brasil pra você ter acesso a esses preços aqui? Não tá tão maravilhoso que nem antigamente, mas você vai ter acesso que tá muito melhor que o Brasil. Isso eu tenho certeza. Ó, 3,24 o açúcar. Ele vem quase 2 quilos de açúcar granulado. Tem uns açúcares, só os fitness quem entende. Eu não entendo nada de açúcar, cara. Ó, mas ó, açúcar orgânico aqui, ó lá. Tantão de açúcar orgânico de coco, 10,98. Isso aqui, mano, se isso aqui fosse no Brasil, seria uns 50, 90 conto. 100 conto o negocinho disso aqui, mano. Pode ter certeza se não for mais, tá? Quem é do fitness aí sabe. E uns bagulho que você nem acha no Brasil, mano. Entendeu? Então, tem uns açúcares diferentasso aqui, ó lá. 5,22, ó. Olha que açúcar diferente, brown. Ó, 5,12 é um integral. Açúcar da cana, esse aqui é bom pra caramba, orgânico, ó. 5,57. Tem uns adoçantes diferentasso. Mano, uma coisa que eu acho muito cara aqui. É isso aqui, ó. O leite da Parmalat, 2,98 a caixinha. Era baratinho, né? Vocês lembram no começo do vídeo? 2,98 a latinha. Olha esse chocolate, cara. A barra de chocolate. Olha aí. Caramba, mano. De fazer bolo, pra derreter, ó. Uau. De vanila. 3,67. Pra quem curte o bagulho do bolo, sabe fazer o bolo? Olha, mano. Fazer os cookies, ó. Credo que delícia. Tem umas barras aqui que é sem açúcar, ó. Tá vendo? Não, 4 e pouco. A barra grandona, sem açúcar. Talilis. Bom, nutelinha 4,12. Nutelinha de 371 grama. 4 e 12. Vamos andando, meus manos. Quero ir lá na parte do chocolate, rapaz. Melhor área do mundo. É mais que mata. Olha isso. Bom, tô precisando de um vídeo de azeitona aqui também. Deixa eu ver quanto tá lá na de azeitona aqui. 2,48, mano. É, o Audi tá bem mais barato, rapaziada. Eu gosto dessa marca aqui, mas tem de um mais barato ali. Eu vou pegar mais barato. 1,97. Aí tá boa. Porque ela é recheadinha, ela vem mais que o Audi. É de 100 caroços. As tranqueiras aí, as tranqueiras, rapaziada. Olha aqui, mano. Essa aqui é a área de sem açúcar também. Olha que delícia, ó. Mano, eu levo isso aqui pra minha mãe. Ela adora no Brasil, cara. É, eu levo esse sortido aqui, que ela pode variar. Tá 11 quanto também, mano. Mas, ó. Vem uma pancada, velho. Vem uma libra, mano, de chocolate. E é uma delícia. Tem um que imita o prestígio. Deixa eu ver isso aqui. Chocolate Kenry. Será que é esse aqui? Ah, não. Esse aqui é de menta. Gostoso. Isso aqui é pra fazer digestão. Esse aqui, cara. Minha mãe adora esse aqui, ó. 3,46 de coco. Quando eu vou pra lá, eu levo um monte pra ela desse daqui, ó. Que ela é diabética. Ó, tudo zero açúcar da Hershey, mano. Aqui tem uma opção muito grande sem açúcar, velho. Né, porque o povo tem tudo diabetes aqui. Come só tranqueira. Olha isso aqui. Isso aqui é muito bom, cara. Esse aqui é igualzinho o prestígio, ó. Mais gostoso até, ó. 5,34. Tá vendo? Olha, mano. Você é louco. Só coisa deliciosa. Antigamente tinha aquelas barras de M&M. Lembra que eu tinha uns pedaços de M&M no meio? Era uma delícia, cara. Ó a barra da Lindy, ó. 3,37. Eu não sei quanto custou um Lindy no Brasil, mas esse chocolate aqui é muito bom. Principalmente esse branco aqui, ó. 3,37. Aí tem um pacotinho menor da Lindy, que é 4,76. Eu acho uma delícia esse chocolate aqui. E o maiorzão tá 7,32. Só que esse Gardelli aqui também é muito bom, cara. O Gardelli. Mas tem aquele Godiva, tal de Godiva. Aqui é uma delícia, mano. Ó. 5,56. Ferreiro Oché. Mano, essa... Não sei se tem no Brasil. Mas eles capricharam nessa barra aqui, tá? Da Ferreiro Oché. Barra de chocolate da Ferreiro Oché. Ó. De chocolate de avelã. Olha isso aqui, mano. Essa aqui. White. Só que acabou, ó. Tinha um white aqui. Era 2,48 a barra, mano. Os caras levaram tudo. Aí só tem dessa aqui. 3,18, ó. Aí a branca é a mais gostosa os caras levaram. Mano, é muito... É uma perdição, mano. Por que eu falo pra você? É difícil fazer regime aqui nesse lugar, mano. Olha aqui, mano. Esse chocolate aqui é uma delícia. É 1 dólar a barra, cara. Falar, 1,12, né? Mas, mano. É muito gostoso o chocolate do Walmart, cara. Eu vou comprar fazer no Mastiga pra vocês. Se vocês não sabem, meu canal... O outro canal tá voltando. E eu vou fazer pra vocês, cara. Mas tem uma opção enorme aqui de chocolate. Olha isso aqui. E eu posso falar pra você aqui. Naquele chocolate hidrogenado, não. Você pode pegar aquele de 1 dólar. E você vai ver que naquele chocolate hidrogenado, não. É chocolate ao leite mesmo. Bom, agora eu vou na parte do eletrônico ali. Pra tá mostrando pra vocês, mano. Porque eu quero comprar um bagulho lá também, entendeu? Vamos lá fazer a compra com o Digão. Bom, ainda o Walmart, por mais que esteja passando essa fase aí, ele tem os eletrônicos mais baratos que existem. Na minha opinião. Chega a ser até melhor às vezes que... É... Como é que fala? Online. Cara, tô precisando de uma impressora, cara. Essa aqui é o Wi-Fi, ó. Tá vendo? Agora aqui tá com Wi-Fi. Olha que bonita, mano. Pesquisa quanto que é essa aí no Brasil pra mim. Aqui tá de 49 dólares por 39 dólares. 40 dólares. Uma impressora aqui. E é pequena, mano, ó. Não sei se eu compro, cara. Olha isso, bicho. Impressionante. Toda vez que eu pego uma impressora, eu não consigo depois ligar ela de volta no Wi-Fi. Tem uma lá da Canon novinha que eu vou ter que doar. Porque, ah, eu já passei muita raiva com ela. Vamos ver aqui. Como você sabe, né? Aqui não tem PlayStation. Nesse único Walmart que não tem as coisas. Vou comprar muito aqui. Então, olha lá. 99 dólares isso daqui. Mano, esse aqui é um dos piores Walmart. Era um Walmart bom, sabe? Aí depois ele virou ruim. Muito turista, né? Você não acha nada de videogame. Não acha nada de... Sabe? Olha aí, ó. 108 dólares. 32 polegadas. Smart TV. Olha que legal. TCL, essa marca aqui não é ruim, não. Tá mais barata ali ainda. Deixa eu mostrar. Olha isso aqui, que legal, mano. Você pode testar. Esse é bruto, hein? Esse é bruto. 349 dólares de B&L Party Box, 110. Olha isso aqui, mano. Isso aqui é fortíssimo. Aí tem esse daqui também, da Anker. Cara, eu gosto muito dessa marca aqui, ó. Gosto muito. Tá 267, cara. Ou você pode parcelar em 24, 34, né? Mas, mano, essa marca aqui é muito boa. Pode comprar tranquilo. A Ion, eu gosto um pouco de faz gabinetes, né? Pode ver que é tudo personalizado. Acabou o negócio de Micro System, né? 239. A Ion também não é ruim, não. Né? Essa aqui também é boa. Da Ion 179. Quanto mais simples, menos problema dá. Altec também, ó. Acho bom. 169 dólares. Olha só, bichona. Né? Tem a maletinha. Tem pra você arrastar tudo. JBL, ninguém tem pra ninguém, né, mano? Mas, ó. Essas marcas aqui têm me surpreendido. Ion e Altec, ó. Então, aí, ó. Faz um somzão. Tem conexão com Wi-Fi. Ó, tecnologia, né, rapaz? Ah, tem uns Micro System aqui, ó. Se você segurar na mão assim, ó. Olha a diferença. Na minha época, era aqueles bagulhos de fita, mano. 129. Olha que bonitão. Esse 1M aqui, ó. 99. E esse aqui tá 69, que é o pequenininho. Bom, ó. Que esse daqui é 89, ó. Olha lá. Dá 1. Não gosto dessa marca aqui, rapaziada. Essa marca aqui eu não gosto. Eu não recomendo. Tá? Tanto é que tem uma televisão dela aqui, ó. Que é super baratinho, mano. Fliperama. Tá 299 dólares esse. Ah, baixou agora. Ah, Mortal Kombat. Tá 299. Ah, sim. Tava na hora de abaixar mesmo, rapaziada. Mortal Kombat. Fliperama. Ele vem... Ele fica desse jeito aqui, tá? Só que ele vem desmontadinho. Tá 299. E o Pac-Man tá 299 também. Aí sim. Olha que bonitinho que ele é. Vocês sabem que eu tenho um, né? Então... Xbox não tem... Ah, isso aqui é o Backbone. Tá 99 dólares. Olha lá. Muito legal. Olha o que eu te falei, ó. 88 dólares. Uma Smart TV. Ela é baratinha, mano. Essa televisão aqui. E a outra é 98 dólares, ó. Mas eu sou mais CCL, tá? Eu sou mais para pagar 108 do que R$198 nessa daqui. Que é essa marca aqui, ó. Olha, eu não gosto. É uma porcaria essa marca aí, rapaziada. Isso que televisão aqui eu não ligo pra isso não, sabe? Mas aquela marca ali, mano. É muito ruim. Vamos lá. Olha que maravilha. Ele tá vazio, cara. Mano, eu queria mostrar uma coisa pra vocês agora que ninguém usa mais. Mas tem aqui ainda pra comprar. Ó. Quem que usa telefone mais? Ninguém usa mais telefone. Mas mesmo assim tem, ó. Telefone sem fio, R$16. Olha isso. Tem telefone aqui de R$10, cara. Olha aqui. R$10. Esse aqui é o melhorzinho, tá? R$19. Esse aqui tá na caixinha, ó. R$21. R$25. Deve ter que é a melhor marca que tem. Mas ninguém usa mais, né, mano? Ninguém usa mais telefone sem fio. Olha isso aqui que legal, cara. O Cobra. Esse aqui tem... Olha, ó. Esse aqui já é o carregamento dele, ó. Tá vendo? Ele vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, mano. Mas também é o preço. R$280. Mas olha que massa. É o Cobra, né, cara? É o melhor que tem, cara. Esse aqui tá R$93. Esse é o bicho mesmo. Esse aqui pode ficar longe, ó. Lá na... Caramba, R$4. R$68 esse. R$60 esse. R$49 esse. Que não é o Cobra, né? Esse aqui é outro Cobra. R$89. Mais barato. Outra série. Mano, é muito bom esse rádio aqui. R$56. E tem esse de R$24. Dá um. Que eu não recomendo você comprar. E tem esse de R$48 também. Olha isso que legalzinho pra família. R$49. Legal, né, cara? Nunca tinha visto isso aqui no Walmart, cara. Agora eu prestei atenção. Achei legal pra caramba. As televisões ali, né? Pá. LG de 55 polegadas, 358. Mas ali na frente eles deixam as mais baratas ali. Deixa eu mostrar pra vocês ali. Vamos lá. Ó. Sofá R$299. Aí, ó. O monitor. Eu não gosto também, ó. Tá vendo? 65 hearts também. É... Full HD. R$1080. R$24. R$87. Outra marca dela. R$248. 55 polegadas, 4K. Não recomendo. Essa aqui tá R$298. 55 polegadas LG. Essa aqui é a melhor. Nossa, rapaziada, tá bem ruim, tá? Heinz eu gosto também. R$278. 58 polegadas. Aí tá legal. Gosto. TCL 43 polegadas. R$198. Uau. R$1098. 85 polegadas. Cristal. Ultra HD. 4K. Uau. Essa... Olha o tamanho dessa televisão, cara. Olha o tamanho dessa televisão. Meu Deus do céu. Mil conto, Fê. Quanto com R$1098 você compra uma televisão dessa? Isso é louco. Vamos lá. Voltar a comprar as coisinhas. Senão a gente vai matar. Olha lá. A melancia, mano. Quanta melancia. Olha lá. Não tem preço. Olha, esse aqui é o refrigerante, que era R$0,56. Vocês lembram, né? Esse aqui é a imitação da Coca-Cola. É um Sam's Cola. Ó. E também tem a imitação, que era R$0,56. Agora tá R$1,48. É, cara. Imitação da Coca-Cola. Não sou mais pegar uma dessas aqui, ó. Que é R$1,58. Esse aqui é da Heineken, ó. R$18,48. Aumentou também. É o barrilzinho da Heineken, né? Não sei quanto custa um barril desse aqui. R$18,48. Olha lá. Olha, fica gelado, rapaz. Tem as Pringles da vida aí. R$2,24. Era R$1,50. É, rapaziada. Não tem boas notícias, não. Mas o vídeo foi esse. E nós esperamos que muda nesse ano de eleição. Então, talvez eles mexem em alguma coisa aí. Tamo junto demais. Vídeo todo dia no canal. Vai lá. Se inscreve aí. E mesmo ruim, tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Amo vocês. Esse é o vídeo amanhã. Fui.